Olá, muito bom dia! Daqui a pouco no Globo Esporte tem o Paissandu focado na estreia da Copa do Brasil amanhã contra o trem de Macapá. O Remo ganhou mais uma semana para se preparar para o jogo decisivo domingo contra o Águia no Bainão. E ainda uma reportagem de Kiko Menezes sobre os 457 anos de fundação da cidade do Rio de Janeiro. Participe do programa, hashtag Geparau, Géven, depois de outra linha. Até já!